O que é o melhor funk do mundo? O melhor funk do Brasil, mais furioso, mais glamouroso. Apresentação, Mãe Noira, Verônica Costa. Essa é para as saradas e também para as barras. Bom dia, Rio de Janeiro! Bom dia, cheirosa! Bom dia, glamourosa! É muito bom, é muito bom ter esse encontro com você nessa hora, nesse momento que é único nosso, aonde com certeza a espiritualidade, essa energia forte que existe no planeta Terra nos liga, né? Que seja através da TV, que seja através do sentimento que temos um pelo outro, pelo respeito, pela admiração. Eu não sei, mas é algo muito positivo, que faz muito bem para os nossos corações. Eu quero assim falar para você, que para você espalhar, espalha essa notícia. Mãe Loira está no ar, essa bichinha sofrida, mas muito guerreira. Olha, outro dia, é sempre assim, né? Sempre que eu chego na Câmara Municipal dos Vereadores para fazer uma visita, é impressionante. O chefe da segurança, desde um vereador, todos falam assim, Mãe Loira, eu sinto muito sua falta aqui, porque seu gabinete pareceu o SUS. Sabe o que é? Porque quando você é de verdade, as pessoas, eu acho que não tem como você enganar uma pessoa 22 anos, né? Eu tenho 22 anos de trabalho, assim, de muita disciplina, de muito amor ao próximo. Então, quando essas pessoas compareciam no nosso gabinete e eram acolhidas, e a gente botava a mão para resolver muitas coisas e resolvíamos muitas coisas, eu acho que é isso que faz a diferença. Eu quero mandar um beijo para todos os funcionários da Câmara Municipal dos Vereadores. Quero agradecer os vereadores que me recepcionaram muito bem essa semana que eu estive lá. E o carinho deles, assim, cada frase, cada mensagem, cada beijo, cada abraço, eu guardo aqui no meu coração. Obrigada pela força de todos vocês, autoridades no Rio de Janeiro, eu fico muito feliz, tá? Agora, a partir de agora, vamos dançar, porque quem canta e dança os seus males espanta. E eu quero dizer para você que nada é por acaso. Pode ter certeza, se você está passando aquele momento mais difícil na sua vida, que muitas das vezes você olha para um lado, você não encontra as pessoas que você gostaria de encontrar. Pelo contrário, a vida te apresenta novas criaturas, né? Novos seres humanos que chegam e preenchem a sua vida. E você não consegue nem ver essas pessoas que estão cuidando de você, porque às vezes você está no meio de uma confusão assim, que você está meio, está tão ferida, tão ferido, que às vezes você perde um pouco a noção das coisas. Mas pode ter certeza que existe um Deus, mas que te ama tanto, mas que te ama tanto, que ele não vai nunca permitir que você fique sozinha, que você fique sozinho, que você fique desamparado. Ele sempre estará presente na sua vida para te dar direção, para te dar apoio, para te dar sabedoria, para encaminhar as pessoas do bem para perto de você, para arrancar as pessoas que não merecem você da sua vida. Pode doer, porque às vezes você se decepciona, né? Às vezes dói, mas ainda bem. Sabe por quê? Porque tem que sair mesmo o que é velho, o que não faz bem. As macumbas que jogam, tem pessoa que parece que é âncora na sua vida, te puxa para baixo, né? Tem, tem. Às vezes é uma amiga, às vezes é um marido, às vezes é um... Enfim, existem pessoas que parecem voodoo, chega assim com força para tentar, né? Mas você não liga não, porque quando... Sabe, sabe o bolo? Aí você vai lá, mexe, mexe, quanto mais batem, mais Deus te dá força para você crescer. Acredita, os humilhados serão exaltados por Deus, tá? Vamos dar uma olhada agora, porque está chegando um grupo de jovens lindos, a música, a letra deles, ai gente, vou para o sereno. Tudo bem? Tudo bom, mãe? Hum, que príncipe, tudo bom? Como é que vocês estão? Hum, que príncipes, olha que chique esse garoto, todos eles, cada um com estilo, tudo bem? Hum, hum, sejam muito bem-vindos aqui, tá? Hum, hum, que bom. Cantam para a gente? Vamos lá. Ai, que lado. Ah, chatona, deixa eu beber em paz. Agora que eu não vou, vou para casa descansar. Vamos lá. Vamos lá. Bebê, pra casa descansar. Mulher não manda em homem, e você quer me mandar. Mulher não manda em homem, e você quer me mandar. Agora que eu não vou, agora que eu não vou. Bebê, pra casa descansar. Opa, agora que eu não vou. Pra casa descansar. Com tanta roupa suja em casa, você vive atrás de mim. Mulher foi feita para o tanque, o homem para o cus de mim. Mulher foi feita para o tanque, o homem para o cus de mim. Esse não me amora, para com isso, mulher. Eu bebo em casa, com tanta roupa suja em casa. Eu bebo em casa, com a mão onde eu bem quiser. Não adianta, de querer vir me buscar. Agora mesmo é que eu não vou, pra casa descansar. Agora mesmo é que eu não vou, pra casa descansar. Deixa eu beber em paz, ou mulher. Deixa eu beber em paz. Deixa eu beber em paz. Agora que eu não vou, pra casa descansar. Agora que eu não vou, pra casa descansar. Mulher não manda em homens E você quer me mandar Com tanta roupa suja em casa Você vive atrás de mim Mulher foi feita para o tanque Homem para o cutiquim Mulher foi feita para o tanque Homem para o cutiquim Lá em casa tem tanta coisa pra fazer Conseguiu me aborrecer Vindo aqui me buscar Não adianta me dizer tanta besteira Fala, fala, fala dela Mas eu não vou descansar Deixa eu beber em paz Ô mulher, deixa eu beber Deixa eu beber em paz Mais uma vez Deixa eu beber em paz Ô mulher Deixa eu beber em paz 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 Vem cá, vou pro sereno Que história é essa Que a mulher tem que ficar no tanque Que isso Na realidade essa música é uma controvérsia Porque nós estamos vivendo um momento Realmente um momento ao contrário Que a mulher Nós temos uma presidente e mulher A presidente do maior clube do Brasil Também é mulher Então E o sucesso dessa música É geralmente Essa controvérsia A mulher na realidade quem sabe Quem manda mesmo é a mulher Você sabe que eu tenho muitos amigos assim Eu estava aqui ouvindo a letra Cantando com vocês E tem amigos que realmente vão São casados Terça, quarta e quinta Pedem direito de ir pro bar Pra algum restaurante Ficar lá E a mulher tem que ficar assim Aceitar Não aceita não amiga Você tem que se for Amor você não vai Se você for eu vou Aí você vai E a gente diz que a mulher não manda Mas a mulher realmente Se ela pedir direitinho Ela manda É Tem que saber pedir né Porque com marra não vai né Não vai né Não vai Olha obrigado por vocês terem vindo Saibam vocês que Aqui vocês vão ter vez sempre Tá bom Pode ter certeza que aqui a gente vai Estar acompanhando vocês Perto de longe Tá Tá legal Mas Loura a gente quer agradecer Esse carinho O convite de estarmos aqui Nesse programa maravilhoso com você E pode contar sempre com o Vô Pro Sereno Com a família Vô Pro Sereno Estaremos sempre ao seu lado Ah que fofo Obrigada Deixa a gente beber em paz Beber em paz Não deixa não Fique ligado A Glamurosa volta já A Glamurosa Alô Mãe Loura Minha Glamurosa Nós somos aqui do Grupo Bom Gosto Somos aqui pra dar um alôzão pra você Valeu minha linda A Glamurosa Tá de volta A Glamurosa Oi gente Eu quero agradecer a sua audiência O seu carinho É muito bom saber que você tá aí ó Do outro lado Fazendo parte dessa grande corrente positiva O Brasil também tá assistindo Eu quero mandar um beijo pra todos os estados Pela Sky Canal 22 E você que tá aqui no Rio de Janeiro Canal 9 Eu quero assim Agradecer a Deus a sua vida Nossa É muito bom E falar pra você Que a vida às vezes pode assim Te dar um balanço E você pode estar assim Meio desanimada Meio desanimado Cuide mais de você Cuida do seu dentinho Cuida da sua pele Cuida do seu cabelo Cuida da sua alimentação Porque quando você cuida Da sua alimentação Você se fortalece com Deus Sabe que quando você não cuida Da sua alimentação Você se enfraquece espiritualmente O que que acontece com você? O seu corpo O meu corpo Isso aqui não é nosso Isso aqui apodrece Né? Isso aqui não é nosso É só morada temporária Do nosso espírito Nós temos um tempo aqui na terra Né? Nada vamos levar Nem nossos filhos Que é tudo de mais importante pra gente Nem nosso trabalho Que a gente ama trabalhar Né? Então você tem que buscar Provar a Deus Que você Sabe cuidar bem da sua casa Não é pra que as pessoas Possam ver E você tirar onda Nada disso É você com seu secreto É você com Deus Caraca Eu tô com muita vontade De comer isso aqui Deus Mas não deixa não Não deixa não Que eu não posso Entendeu? Você tem que começar A colocar disciplina Na sua vida Eu diria com tudo Sabe? Existem coisas Que você Acha muito boa Gostosa Não sei o que Não coma Porque vai fazer mal Pra sua saúde Vai te deixar mais gordinha Vai te deixar mais isso e aquilo E eu vou te falar outra coisa Às vezes você também Não quer abrir mão Do que tá te fazendo mal Às vezes é dentro da sua casa Às vezes Na sua vida Tem algo que tá te fazendo Muito mal E você não tem coragem De mudar Você não tem coragem De arrancar da sua vida Aí sabe o que acontece? Se o cósmico Que é o planeta Terra Tá sinalizando Que aquela figura Que aquela situação Não tá somando Na sua vida Tenha força e coragem Pra arrancar Não espera Que a vida Venha pregar Uma peça violenta Pra quase arrancar Sua alegria de viver Pra você poder Sair de uma situação Então não queira ser Deus Na vida de ninguém A gente pode ajudar Você pode jogar o anzol Você pode dar direção Você pode dar uma palavra amiga Você pode abrir uma porta Mas você não pode mudar a pessoa A única pessoa Que pode mudar ela mesma É ela É você Sou eu Não é verdade? Então tenha coragem Tenha disciplina Tenha força Cuide da sua vida espiritual Eu não sei se você é kardecista Eu sempre falo isso Eu não sei qual a sua religião Se você é cristã Mas cuida disso Todos os dias Pra que você possa ficar mais forte E você possa ter força Pra enfrentar as tempestades Porque as tempestades passam Entendeu? Tudo passa E tudo vai passar Pode ter certeza Entendeu? A vida é assim Uma roda gigante Não para Tá? Eu estou deixando isso aqui Porque muitas das vezes Eu sinto essa cobrança Pra que eu possa falar Pra vocês Que fazem parte Da minha história Eu tenho que Eu não sei Eu sinto essa necessidade De falar Isso há anos Isso aqui Muito tempo Apesar de ser garota Mas é verdade Um beijo Sejam bem-vindos Eu vou chamar uma dupla Essa dupla É muito bonita A menina é uma boneca Parece uma Barbie Eu estava conversando com ela Aqui nos bastidores Essa garota é muito bonita Eu vou chamar o Johnny E a Erika Pra vocês aqui No nosso programa Oi Tudo bem? Prazer Prazer Tudo bom? Tô linda Tô linda Vocês vão cantar pra gente? Com certeza Então por favor Ai, claro Me perdi nas curvas Do meu pensamento Quando percebi Que não te tenho mais Eu que imaginava Um futuro tão feliz Mas a vida assim não quis Se o meu cantar Puder transpôr barreiras Com certeza Você vai poder me ouvir Vejo nas canções O silêncio do meu quarto E nesse oceano E nesse oceano Eu sinto tanta falta De você Que ironia Me encontrar E te ver Me perdi nas curvas No meu pensamento E te encontrar Pra saber se com você Tá tudo bem E as lembranças dessa história De uma vez Etença Tendo no silêncio do meu quarto 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 Eu tô procurando Eu tô procurando Uma saída O amor Única palavra Que tá tu e você A lição mais bela Que eu pude aprender A tua presença Transformou de vez A minha vida O amor Veio como um ombro E me levou pro mar Envolvida eu sei Que me deixei levar E nesse oceano Eu sinto tanta falta De você Que ironia Me encontrar E te ver E te ver E garotos Arrebentaram Que coisa linda Essa música é assim Vocês são namorados? Adivinha O que você acha? Eu acho que tá rolando um clima, não? Você acha que tá rolando um clima? Sim Sinceramente eu achei muito fofo vocês dois Ai que bom Fico feliz Mas nós não somos namorados Não somos marido e mulher Nós somos irmãos Irmãos mesmo? Irmãos Do mesmo pai Da mesma filha Do mesmo pai Da mesma mãe Que bonitinho Parabéns pra vocês E continuem Obrigada Porque vocês Nossa Quando tá de olho no estúdio Tá todo mundo com o coração Com o olho Parabéns Essa música sim É a música mais madura do nosso disco Na verdade Estamos no segundo CD Já no segundo CD? Segundo, graças a Deus São caminhando pra 11 anos de carreira Que agora que o papai do céu Colocou a mão e falou Agora É perseverança É muita perseverança Muita fé Muita paciência Você que tem um sonho Nunca desista Porque a John e a Erika Com certeza é um grande exemplo De fé e perseverança Adorei Agora você é muito linda Parabéns Ah, você que é linda Você sabe que tem mulher Que não consegue Aqui, eu passo a costinha Fina Que tá me escondendo Você sabe que tem mulher Que não gosta de ver Ou tem ciúmes Alguma coisa É verdade Eu admiro Que beleza pega Eu adoro ficar perto de gente bonita Tá, peraí Deixa eu encostar aqui É verdade E eu acho Que a gente tem que admirar O que você deixaria de dica Pra mulherada que tá em casa Dieta, alguma coisa Dica de beleza Assim, na verdade Eu não sou a pessoa mais indicada Pra isso, né Porque eu não malho Eu não faço nada Bebo muita Coca-Cola Bebo Coca-Cola Isso é o meu vício Mas é sempre bom A gente tá sempre se exercitando Evitar de comer gordura, né Dá uma malherada na Coca Tomar só final de semana Então essa é a dica pra mulherada Com certeza É bom, né Mas dá uma malhadinha E você, qual a dica que você deixaria Pra mulherada? Pra mulherada? É a que você gosta como homem Você fala assim Olha, por favor, mulheres Vocês vão fazer isso E isso, vai Uma dica? Não, acho que O que a Erika falou Cortar gordura Malhar Acho que é bom também Dar uma malhadinha É isso? É isso Então tá bom, gente Uma coridinha na praia Um beijo no coração Sejam bem-vindos sempre Obrigado Obrigado Tchau, valeu Fique ligado A glamurosa volta já A glamurosa Oi gente Eu quero mandar um beijo No coração do Jonathan Costa Gente Você que é mãe Você que é pai Eu acho que você tem noção Do amor infinito Que nós temos Assim Para com Essas vidas Que Deus coloca Dentro das nossas vidas É uma confusão De sentimentos bons Assim, né Fortes demais E é impressionante Todos os dias O Jonathan Costa E a Jennifer Costa também Que eu tenho um casalzinho Casal 20 Eles dormem comigo Abraçadinhos Quantas vezes eu tô assim Com insônia Eu vejo o Jonathan acordado Mãe Eu sei que você tá acordado Você quer conversar? Fala Olha mãe Eu quero dizer pra você Que você é muito importante Mas ele fala tanta coisa Que eu me sinto assim Na obrigação De divulgar isso Pra que as pessoas possam saber O quanto é importante Você depositar amor No seu filho Você depositar amor Na sua filha Paciência Porque as vezes Você desconta Um problema com o trabalho Um problema que você teve Com o seu namorado Com o seu marido Aí você fica irritada Aí você grita Você maltrata Você magoa Você sabe que as vezes Uma palmada Dói muito Fere muito Magoa Mas uma palavra Maldita Numa hora Numa situação assim Impensada Você pode marcar A vida dessa criança E aí se torna Um adulto inseguro Se torna um adulto Assim que poderia ser Muito mais Forte Mais vencedor E as vezes Uma palavrinha Seu burro Seu isso Seu aquilo Entendeu? Aí você por favor Busca Sempre que você for falar Alguma coisa séria Com seu filho Sempre que você tiver Assim com muita ira Sai de perto Não faça nada Sabe? Dá um tempo Vai pra um canto Porque nada melhor Do que Hoje eu ver O meu filho Com 18 anos O Jonathan Já tá com 18 anos Você acredita? Eu lembro Que eu fui Eu tava no baile Do coleginho Era um baile nervoso Que acontecia No Boêmio Girajá Foi Boêmio Girajá E eu lembro Que o Steve B Tava cantando Aí caiu O muro Do Boêmio Girajá E eu já de nove meses Fazendo um grito De galera E aí eu lembro Que a bolsa Estourou No cima do palco E eu saí do baile E fui ter o Jonathan Hoje já tá com 18 anos Mas passa muito rápido E o mais legal De eu ver o Jonathan Eu vi a Jennifer Minha filha já vai fazer Quase 15 anos Tá com 14 anos E o mais bacana Que ela Eles são assim Tão amigos Tão queridos Tão companheiros Então eu acho Que valeu a pena Plantar amor Valeu a pena Ter paciência Eu nunca dei um tapa Na Jennifer Eu não consigo Às vezes eu quero brigar Sabe? Eu vejo o jeito dela Ela lembra outra pessoa Eu vejo o Jonathan Eu quero brigar com ele Eu vejo o jeito dele Assim Ele é idêntico a mim Eu fico olhando Cara Eu quero brigar com você Eu não consigo Entendeu? Então deposita amor Tenha paciência Com seu pai Com a sua mãe Com as pessoas Que Deus emprestou Né? Porque namorado Ele vai sair Marido Pode ser que troque Né? Espero que não Espero que não Mas filho Mãe Pai Até irmão Né? Às vezes perturba Mas é pra sempre Cuide Pra que a vida Possa te devolver Coisas boas Tá? Agora tá chegando Esse grupo Que com certeza Fazem muito sucesso Eu sou fã Desses meninos Sociedade do Samba Aqui com a gente Vem aqui meninos Venham 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 Prazer Todos lindos Dizem um beijo Aqui Vem cá Meus lindos Prazer E todo fashion Mais fashion da galera Adorei Tudo bem? Prazer Então vocês vão cantar pra gente E nós vamos ficar aqui curtindo Tá? A clamorosa Sei que não foi bem assim Mas você nem me deixou falar Foi em vão tentar me explicar De novo Sem você eu me perdi Eu chorei quando eu percebi Que você já não estava aqui Comigo Você Com frases prontas de amor Sei E seduziu me conquistou Sei A mais linda história que alguém já escreveu Sei Pode aluntar o teu lugar Sei Vai sentir meu paladar Sei Vai me fazer feliz como você me faz Diz pra mim que essa mágoa vai passar Diz pra mim que nada pode separar Seja do jeito que for Vem salvar o nosso amor Diz pra mim que essa mágoa vai passar Diz pra mim que nada pode separar Seja do jeito que for Vem salvar o nosso amor Eu sei que não foi bem assim Mas você nem me deixou falar Foi em vão tentar me explicar De novo Sem você eu me perdi Eu chorei quando eu percebi Que você já não estava aqui Comigo Você Com frases prontas de amor Você Me seduziu me conquistou Sei A mais linda história que alguém já escreveu Pode ocupar Gente, eu quero assim agradecer a sua audiência Falar pra você que é muito bom saber que você Nossa Faz parte da minha história Faz parte da minha vida De longe ou de perto É muito bom Que Deus te abençoe Que Deus te guarde Que Deus te dê força Que Deus te dê disciplina Pra que você não desanime de nada na sua vida Que você tenha sonhos Que você tenha foco Que você venha tirar tudo o que não presta da sua vida O que te enfraquece Você sabe porque às vezes O seu próprio coração acusa E aí você tem que tirar O que não presta da sua vida arranca Entendeu? Se cuide Se ame Se trate bem Entendeu? Busca escutar boa música Busca estar perto de pessoas que somam Entendeu? Busca sim estar perto de pessoas inteligentes Porque eu sempre digo isso pro Jonathan Jonathan Inteligência pega Se você tá perto de preguiçoso Você fica preguiçoso Se você tá perto... Eu falo pra Jennifer Então é verdade A energia pega Então se cuida, tá? Cuide bem de você Tudo vai dar certo Tenha paciência Porque a vida É uma roda gigante E nada melhor do que um dia após o outro Tá bom? Um beijo Tchau gente Até amanhã Essa é pras saradas E também pras glamurosas Vai minha filha Com força Essa é pras saradas E também pras glamurosas Com a mão no joelhinho Desce o Céssio 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 Cés Você pode, você quer, você pode Com a mão no joelhinho, desce e sobe, glamurosa Vai, minha filha A glamurosa